Estágio de tratamento, fases da lesão, você sabia que isso faz muita diferença no desenvolvimento do resultado? Muitas vezes a gente observa um paciente querendo comparar o outro, há quanto tempo que ele faz de tratamento, por que ele faz um tratamento mais próximo, por que ele faz várias atividades de cuidados com o próprio corpo, na percepção de que, como se eles tivessem que fazer o mesmo desempenho, o mesmo desenvolvimento, como se, por exemplo, algumas pessoas acreditam que, ah, vai fazer 10 sessões de fisioterapia e você já vai estar curado. Isso depende muito das fases, em que fase da lesão que esse paciente se encontra. Se é um paciente que, às vezes, foi desencadeando hipertonia, reação de proteção, retrações, desde a infância, alterações posturais, ele foi se prendendo, foi alterando a qualidade do movimento, a função, perdendo funções há muitos anos, esse tratamento não vai ser um tratamento rápido. Agora, se é um paciente que realmente desencadeou uma dor, uma lesão, que ele teve uma contusão, uma batida, uma alteração, há pouco tempo, ao mês, há dois meses, isso é muito mais rápido o tratamento. Ou até um paciente que vem com uma crise que, de repente, travou a coluna. Às vezes, em cinco atendimentos, o paciente já está de alta. Então, depende muito, não tem como nós compararmos. Ok, pessoal? Cada um está numa fase, cada organismo é um organismo. Até a próxima, tchau, tchau.